Diferente da pia e das áreas secas, que são sustentadas por grapas, o balcão, pessoal, é diferente, ele é sustentado por uma parede central. Aqui no meio do balcão nós temos uma parede, e é a parede que faz a sustentação e o peso dessa pedra, tá? A instalação dela foi feita da seguinte forma, a parede já ficou na altura correta que nós precisávamos, porque nesse lado da sala vai servir como mesa, vão três banquedas aqui, então a pedra já vai servir como mesa, e desse lado, na cozinha, ela serve como balcão. Então, a altura já foi feita de acordo com a necessidade aqui que nós tínhamos para o uso contínuo dela, tá? Com a parede já feita, nós fizemos uma argamassa, colocamos sobre a extensão toda da parede, apoiamos o balcão sobre ela, e colocamos isso fora de madeira já devidamente nivelado, a pedra devidamente nivelada, nós fazemos o calçamento dela para a secagem da argamassa. E depois disso, nós fazemos a instalação do pé direito, que é uma segunda etapa, tá? Vamos acompanhar aí como que a gente fez a instalação desse balcão. Viu aí, pessoal? Realmente é um trabalho bem pesado, né? É um trabalho que demanda muita destreza, né? Também, nós já tínhamos aqui a altura já pré-determinada do balcão baseado na parede, fizemos ali a colocação da argamassa C3, apoiamos o balcão, calçamos, já nivelamos, ficou perfeito. Depois da secagem desse balcão aqui, a gente faz a colocação do pé direito. E a colocação do pé direito é feita com pequenos ajustes ali, porque o pé direito já veio no tamanho correto mesmo da altura do balcão. Então, segue aí o próximo vídeo sobre a instalação do pé direito. E aí E aí Tchau.